Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, muito bom estar com vocês em cada um dos programas Cabeça Pra Cima, né? Quando a gente entra no ar, eu me sinto assim, pertinho de você, podendo estar aí na sua casa, do seu ladinho, falando sobre temas bacanas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada pela sua audiência através da televisão, através da internet. Não sei se nesse momento você nos acompanha pelo seu tablet ou pelo seu smartphone, não importa. O gostoso é que podemos estar juntos pela Rede Boas Novas de televisão, falando sobre temas abençoadores. Olha, eu quero agradecer também a participação de todos vocês pelo nosso WhatsApp. Tem sido muito bom e eu vou começar a responder algumas coisas pra vocês também aqui, pelo Cabeça Pra Cima, né? Porque é uma delícia poder interagir com vocês através do WhatsApp. Você que tem mandado a sua mensagem, tem mandado a sua pergunta. E quero dizer pra todos vocês que vocês podem sim mandar os seus pedidos de oração pelo WhatsApp. Pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo site, pode mandar pelo contato, qualquer e-mail que você tenha. O seu pedido vai chegar até nós e nós vamos encaminhar, nós vamos orar e nós vamos também encaminhar pra nossa equipe de oração. Pra que o Senhor possa estar, pra que possamos estar intercedendo pelo aquilo que está no seu coração, pelo seu pedido, pelo seu agradecimento. Orar é também a nossa missão. Muitíssimo obrigada a todos vocês que juntos conosco têm participado e nos incentivado a levar as boas novas de Cristo a todo o mundo. Muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, como é que é? Céu e inferno. Qual é a sua escolha? A resposta parece óbvia, não é mesmo? Mas nem sempre a questão é tão óbvia assim. A resposta a essa pergunta não se limita, por exemplo, a uma resposta declaratória. Tipo, céu, inferno. Não, não basta isso. Essa resposta, ela envolve atitude, comportamento, envolve o nosso dia a dia e tem tudo a ver com nossos princípios e valores. É isso aí. É bem mais ampla mesmo. O que você sabe sobre céu e inferno? Eles existem de fato? Essa é a nossa reflexão de hoje aqui, no Cabeça Pra Cima. Céu e inferno. Eles existem? Começamos com o nosso informativo. Embora a Bíblia fale claramente de céu e inferno, a vida após a morte é um mistério. Não mistério no sentido de coisa escondida, mas mistério como algo compreensível somente no âmbito da fé. A palavra inferno vem do latim e significa lugar inferior. Quase todas as vezes que a palavra inferno é falada no Novo Testamento, vem da boca do Senhor. A palavra céu designa aquilo que não é nem terra nem mar. Essa palavra aparece 458 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o vocábulo aparece 284 vezes. Uma pesquisa encomendada pela agência de notícias Reuters apontou que entre os brasileiros, 51% acreditam em algum tipo de vida após a morte. 23% creem na vida após a morte, mas não especificamente em um paraíso ou inferno. Já 19% acreditam que a pessoa vai para o paraíso ou o inferno. Pois é, e você? No que você acredita? Você entende o que é o céu, o que é o inferno? Eles existem de fato? Eles são alguma coisa mais imaginária? São uma coisa que estão ligadas à religião? Vamos entender um pouco mais sobre essa questão. E para falar sobre esse tema, para nos ajudar a entender melhor o céu e o inferno, aqui no estúdio eu recebo o Luciano Manga. Ele que é pastor da Igreja Vineyard, também formado em teologia e um dos líderes do Renovare Brasil. Muito bom ter você aqui hoje, pastor Manga. Vamos lá, Celeste, mais uma vez juntos, né? E um tema realmente interessantíssimo. Com certeza as pessoas estão aqui, com certeza, né? Nesse momento estão, assim, naquela expectativa, né? Será que eles vão falar, né? Pois é, verdade, verdade, né? E para falar sobre esse tema, realmente a gente precisa ter pessoas especiais, pessoas que sejam servos de Deus, pessoas que tenham entendimento claro disso. Então, duplamente eu agradeço a sua presença aqui, tá bom? Também conosco, Henrique Araújo, ele que é deão, professor de seminário teológico Betel e pastor na Igreja Batista Vida. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Prazer enorme tê-lo novamente aqui no Cabeça. Prazer todo meu, Celeste, por poder estar aqui junto com você, junto com o nosso queridíssimo Manga e junto com esses prezados e queridos telespectadores pra pensar se é o inferno existem, não existem, ou o quê? Tem uma pertinente e momentoso. É isso aí, isso aí. A gente, a gente, parece tão óbvia a resposta, né? Eu acho que se a gente saísse por aí, certamente encontraríamos quem responder esse inferno. Eu acho que tem gente que até responde isso, né? Mas seria uma infinita minoria, as pessoas responderiam, com certeza que escolhem o céu, né? Mas será que as pessoas têm noção do que é isso? Do que é o céu? Do que é o inferno? Excelente. Eu percebo o seguinte, Já são mais de 35 anos que eu conheço, fui alcançado pela graça do Senhor e tive contato com o Evangelho. Lembro-me que na época falava-se muito de céu e de inferno. E falava-se muito sobre a vida eterna. Sobre essa questão da experiência, do desejo de ir para o céu. Porém, hoje, eu não vejo isso. Porque fala-se muito de uma vida boa aqui. Então fala-se muito de como você viver, como, sabe, meios para você ter uma boa vida, você ver o quanto que as pessoas hoje falam dessa questão de uma saúde, de exercícios físicos, de uma boa alimentação, o tempo todo. Mas não se fala, não se pensa nessa questão dessa vida após a morte. Como é que é isso, né? E para nós, né, evangélicos, essa questão da ênfase da vida, ou dessa ida para o céu, é muito forte. Mas eu não estou percebendo muito mais essa fala, essa mensagem, essa comunicação, entendeu? É ter me intrigado isso um pouquinho. É verdade. Parece que na teologia a gente costuma dizer que o eixo mudou. As pessoas falavam muito sobre as coisas metafísicas, as coisas que não são materiais. Houve uma mudança, uma transição para as coisas do aqui e do agora. Tanto que a chamada teologia da prosperidade é uma ênfase no aqui e agora. Deus é tão bom que vai te dar casa, comida e roupa lavada. Então se a ênfase no aqui e agora, e a vida que eu vivo, pensa alguma pessoa, parece um inferno, como eu vou me preocupar em ir para um lugar que ainda é pior do que aqui? Então ela pensa muito no aqui e agora, numa carga forte de humanismo, o que me importa é o já. E as coisas de amanhã, amanhã eu penso, amanhã eu vou ver como é que fica. Adotam como filosofia um deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí acaba talvez se surpreendendo com alguma coisa no pós-morte que pode acontecer. Mas é o que o pastor Manga falou, realmente a coisa hoje se pensa muito aqui, até as músicas. Você não vê menções a céu, menções a inferno já se via há pouco. Mas antigamente era um céu lindo, céu a mansões celestiais todas feitas por Deus. E a ênfase da música hoje é Deus vai me dar aqui e agora já vem. Castelo forte, castelo forte. Vocês sabem, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, uma pessoa muito querida, e assim, né, vivenciando uma situação de fato complexa, e ela me dizia assim, Seleche, eu não entendo, por que que as pessoas choram quando alguém morre? Porque a gente não fala o tempo, todo que morrer, que quando a gente morre é que a gente vai se encontrar com Deus? Que esse é o momento e que agora a gente vai viver com Deus para sempre? Então isso não deveria ser um momento de alegria? Por que que as pessoas choram? É interessante, né, uma colocação interessante que nos faz parar, efetivamente parar para refletir, né? Em que momento começa o céu? Eu acho que o céu, ele começa a partir do momento que você tem essa experiência com o Senhor, é como se você recebesse um presente, né? Porque muitas vezes a gente vive em um contexto de tanta desesperança, e a questão do céu é esperança, sabe? Hoje em dia, por exemplo, a gente nota o quanto há um desespero, as pessoas, elas estão desesperadas, né? E o Brasil, parece que o Brasil é um... hoje, parece que a gente está quase perto do inferno. Brincadeira da Pátria. Mas o céu realmente, ele... olhando, né, para os textos bíblicos e principalmente pela narrativa de Jesus, nos enche de esperança. Então, o céu, para mim, é essa mensagem de esperança, né, de repouso, de conforto, e lógico, também de intimidade, de aproximação com Deus, né? Porque aí você vai estar próximo, você vai estar junto, né? Então, é muito forte essa mensagem. É, e todo esse momento, quando a Bíblia, ela nos trata, depois de uma vez entregando a nossa vida a um compromisso com Deus, ela passa a nos tratar como um cidadão do céu. É interessante, no Salmo de número 15, fala o título dado pelo escritor, que seria o perfil de um verdadeiro cidadão do céu. Aquele que tem mãos limpas, aquele que não pensa mal no seu coração, então vai tratando um perfil, mas daquele que teve um encontro com Deus ainda na Terra, mas na Terra já vive os valores celestiais. Só que isso gera uma tensão. Eu tenho novos valores, faço parte de uma nova cidade, tenho um novo rei, mas o patrão é velho, o transporte é velho, os buracos que existem no asfalto ainda são velhos, isso causa uma tensão entre tudo novo, o que habita dentro de mim, mas o meu derredor é velho. O céu passa a existir no meu coração, mas a vida ao meu redor não transparece o céu. Essa é uma das tensões que a gente tem que viver e tentar pedir a Deus graça para suportar dia a dia, porque o Brasil não está se aproximando muito do céu, ultimamente não. O Brasil não está se aproximando do céu, mas, na minha opinião, não está se aproximando não é por causa das atitudes do governo, não, é por causa da atitude do povo. E por causa das atitudes do povo de Deus. Temos nos distanciado de Deus, e aí, a gente fica mais longe do céu. Me diga uma coisa, é no céu que eu encontro Deus, ou em Deus que eu encontro o céu? Como é que é essa história? Tinha um anúncio antigo que perguntava se Tostinhos vem demais porque é fresquinho, é fresquinho porque vem demais. Perguntei primeiro e com outra atônica. Não vem não. Boa. Isso me parece aquela, sabe, professor, manejo de sala de aula, que aí, de repente, está legal. Boa. Ao mesmo tempo, teologicamente, a gente pergunta o que vem primeiro, o arrependimento ou a fé? E há coisas que vêm similarmente. Uma das características do céu é que é a maior evidência perceptível da presença de Deus. E, quando eu estou na presença de Deus, inequivocamente, eu evoco todos os sentimentos celestiais no meu coração. Então, à medida que eu tenho um encontro com Deus, um sentimento e uma alegria indizível estão no meu, no seu, no coração do manga, todos nós, nesse momento, poderíamos testemunhar daquele dia que nós tivemos um encontro transformador com Deus e dizer que nós não conseguimos expressar o tamanho da alegria que é no nosso coração. É uma antecipação do céu. Eu não quero complicar a coisa, mas, teologicamente, a gente diz que é o momento do já e ainda não. Eu já estou no céu por Deus no meu coração, mas ainda não estou porque o meu Deus redor não apresenta isso. Mas encontrar Deus, encontrar céu, são quase as similitudes, claro, fazendo as distinções entre criador e coisa criada. Ele é o criador, mas na coisa criada, céu, há a presentificação de tudo aquilo que representa bons sentimentos da celestialidade. Dentro do que ele está falando, eu gosto muito dessa questão do já e eu ainda não. É bom nele, né? Eu acredito piamente nisso, sabe? E que essa questão do reino de Deus, o reino de Deus já veio, mas não veio na sua totalidade, né? E eu estava te ouvindo, eu estava aqui pensando, Celeste, que a relação com Deus, ela é tão boa, a intimidade que hoje nós buscamos com Ele é tão boa, mas não é na totalidade. porque nós não estamos contemplando, não estamos vendo, não tem aquela relação física, né? Aquela coisa de estar, estamos aqui juntos, né? E um dia isso vai acontecer. Um dia isso vai acontecer. Hoje nós já temos a experiência com Ele, através da intimidade, através da oração, através do próprio contato com a palavra, Ele se faz presente, Ele está presente, não é? Mas um dia nós estaremos juntos, então isso é muito significativo. Eu acho que essa é a nossa, é a nossa grande esperança, a nossa grande expectativa, de um dia poder, vê-lo face a face, né? Eu acho que essa é a nossa trajetória. A grande meta, né? O grande objetivo. Então, no nosso informativo, estava lá colocado, né? Uma estatística de quantas vezes, é falar do céu, inferno, essa questão toda, e até que no Novo Testamento, quem mais falou de céu e inferno foi o próprio Jesus, né? O próprio Jesus que fez as citações, que enfatizou, que afirmou a existência de céu e de inferno, né? Pode existir céu e não existir inferno? Ou uma coisa necessariamente pressupõe a outra? Eu já preciso ir para o nosso intervalo, vou dar a nossa paradinha, a primeira paradinha, e quero voltar com vocês. Existe, de fato, céu e inferno? Como é que a gente pode provar? O que a Bíblia diz a respeito disso? Ok? Vamos lá. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.